Esse ano, as fortes chuvas e a ventania já castigou algumas cidades do estado de Rondônia, Porto Velho, Jaru, Cujubim. E dessa vez, na altura do Baixadão, divisa de Rolim de Moura com Castanheira, os moradores viveram uma tarde de terror. Lavouras e árvores destruídas. Alguns animais morreram e os prejuízos ficaram registrados. Casas destelhadas, árvores arrancadas e um prejuízo para o comércio local. Pois a energia elétrica só foi restabelecida cerca de 24 horas depois do acontecimento. Todo o transtorno causou grande pavor e temor aos moradores locais. Aí galera, o vento que deu aqui, ó. Baixadão. A família da Ângela foi a mais afetada. Ela conta que em cinco minutos, o vento forte e a chuva de granizo levou o terror e causou um prejuízo de cerca de 20 mil reais. Fiquei muito desesperada, gente. Eu nunca vi. Eu fiz 41 anos ontem. Entendeu? Ontem foi meu aniversário. E aí, eu correndo, acudindo tudo porque o vento veio, destruindo tudo lá pelos fundos, sabe? Destruiu tudo. Colchão, sabe? Meu quarto, cheio de água. Meu guarda-roupa. Sabe? Tá lá tudo chujo ainda porque não tem energia. Não tem água porque as duas caixas d'água, o vento levou. Entendeu? O pé da caixa desmanchou. Entendeu? Gente, eu nunca vi. Tipo assim, pra mim foi um tornado. Um tornado não um dos grandes, mas foi. Porque tinha um pé de árvore aqui, ó. O vento veio e torceu. Torceu o pé de árvore, sabe? Ele foi torcendo assim, ó. Foi assim o vento, sabe? Eu corria ali, chamava minha mãe, gritava desesperadamente minha mãe porque eu falei, a casa caiu em cima da minha mãe. Entendeu? Aí eu corria pra dentro, tacudi as coisas. Assim, eu não parei. Eu não parei, sabe? E só vi quando acabou. Acabou, mas daí foi chuva de pedra. Meu esposo tinha roça de maracujá. Acabou com tudo. O pessoal que mora aqui diz que não sabia nem o que fazer. Se corria ou se entrava debaixo da mesa. É pra caindo embora. É um muro caindo em cima dos seus gatinhos, sabe? Detonando tudo. Fiquei assim e falei, meu Deus. Graças a Deus a gente tem muito amigo. Veio gente, nos ajudou, né? Arrancou as telhas da onde tinha tirado, que tinha quebrado. Daí tirou as telhas melhor e colocou nos lugares onde não tinha, né? Tipo, você manda molhar, igual choveu agora, né? Pra não molhar as coisas dentro de casa. Mas, graças a Deus, a gente tem muitos amigos ainda. Nessas horas que a gente vê quem são os amigos verdadeiros da gente. As minhas coisas estão tão bem perfeitas, tão bem arrumadinhas, sabe? Os pés de maracujá dele estavam a coisa mais linda, tudo dando fruta já, né? E aconteceu tudo isso e mais ou menos a gente teve um gasto assim de uns 20 mil, né? De uns 20 mil reais, né? Sem ter, porque da onde a gente vai tirar agora pra arrumar, né? A dona Esna, mãe da Ângela, também teve um grande prejuízo material. Eu me escondi dentro do banheiro, porque quando eu vi aquilo ali caindo, os pedaceirinhas, eu falei, se eu sair pra só correr televisão, ou meu colchão, as coisas, eu vou acabar me machucando, né? Aí me escondi dentro do banheiro, porque o banheiro é forrado. As outras peças não é forrada, né? Aí fiquei ali. E só orando e chorando e pedindo adeus pela minha filha. Você vê uma árvore daqui a tamanho, um monstro de uma árvore, caiu em cima da outra. A outra cai também, né? Aí esse aqui. Aí o Sérgio ainda falou, dona Edna, a sorte com o abacate caiu pra cá. E se vira pra cima daqui. Eu acredito pela quantidade de galho que ele tem, ele tinha atingido a casa lá em cima, não era só a área. E se vira pra cima daqui. E se vira pra cima daqui.